Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. O INEP prorrogou o prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem. A data final inicialmente marcada para o dia 11 de abril foi adiada para o dia 15 de abril. Tanto pedidos de isenção como a justificativa de ausência devem ser feitas na página do Enem 2018. Todos os interessados em fazer o Enem 2018, isentos ou não, deverão fazer a inscrição no exame entre os dias 7 e 18 de maio. Tem direito a isenção aos estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio neste ano em escolas da rede pública ou que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsonista integral na rede privada e tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.